Ok, essa é a nova série com vários youtubers de Minecraft, mano. Basicamente, todo mundo aqui vai jogar esse mod que é o Mine Mine no Mi com o objetivo de zerar e ser o mais forte possível. E como pode ver, cada um escolheu uma fruta e a minha é a Barabara no Mi. Eu tô muito afim de ver quem que vai pegar ela. E olha o tanto de gente. O Ace, o Trevor, o Alexei, o Klaus, o SNF, o Hugo, eu, o Kevin, o Wolf e o Zaniral. Mano, todo mundo aqui tá muito animado e eu quero muito saber quem vai ser o mais forte dessa série. Que, logicamente, vai ser eu. E agora eu vou colocar a minha fruta aqui no baú pra ver o que que vai acontecer, mano. E eu peguei a... Para, para, para. Se enferrou. É minha vez, eu vou sair. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, saca a sorte. Pera, calma. Preparando e... Caraca! Vai lá, vai lá, agora o Alexei, bora, bora. Agora o Alexei. Ah, o que é ele? Nossa! Ah, você tá me sacaneando, velho. Minha vez, minha vez. Vamos lá. Ok, deixa eu ver. Gumo, gumo no Mi. Esse que é, esse que é. Todo mundo, filho, eu fiquei de costas aí pra não dar azar pra mim, ó. Pelo amor de Deus. Quero ver, quero ver. Ah, moleque! Vai cano, vai cano, vai cano. Tá, agora é o melhor, tá? Por favor, licença. Agora, agora, tá? Vai lá, Kevin. Venha. Venha pra mim, OP, OP. Ah, mas é boa. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa. Agora é eu, agora é eu. Nossa, mera, velho. Subiu pro Zane. Vem, agora subiu pro Zane. Vem, deixa eu ver se eu me enrolar aqui a minha. OP, OP, né? OP, OP. Eeeeee, você vai ver se eu enrolar essa. Ok, agora sim começa de verdade nessa série de on-piece com todos esses youtubers. E pra começar, eu pandei bastante aqui pra fora daquela vila que a gente tava. Eu cheguei nesse lugar aqui. Eu não comi minha fruta e eu vou comer agora. E pronto. Agora tem o poder da fruta terremoto. Que é literalmente a fruta mais forte do mod. Mano, literal a gente tem a fruta mais forte. Que a gente vai dar pra gente os poderes de criar terremotos. Como tsunamis, etc. Então a gente vai poder ser literal o maior destruidor de tudo, mano. E eu, pra quem não sabe, eu sou um pirata e eu sou mink. E o meu estilo de luta é o Sword Man. Que eu quero ser um espadachim. E ó, pra começar, a gente tem 4 ataques só. Caraca, a gente é bem vivo, então. E eu não quero testar toda essa vila, porque eu não quero destruir essa vila. Mas pra começar, tá começando a noite assim, eu quero dormir. E eu quero dormir já pra não ter spawn de monstro, eu não tenho que me preocupar. Já que a gente tem que começar a OPAR e ficar forte. Porque o meu objetivo é ser literalmente o player mais forte do servidor. Só que a gente tem um problema com o seu player mais forte. Lembra do Ace? Então, pra vocês que não viram, o Ace pegou a fruta mais fraca que tinha ali no dropper. E quem colocou aquela fruta fui eu. Então, se o Ace descobrir, ele vai querer se vingar. Mesmo ele sendo pirata, porque às vezes piratas e piratas não são amigos. Não precisam ser amigos, né? Mas, ainda assim, ele pode tentar se vingar de mim. Mas, tem aquela ali, ó. Aquilo ali é um bagulho que eu quero invadir agora. E eu, mais ou menos, eu precisava de uma espada. Já que eu sou um espadachim, eu precisava de uma espada. Pera. Oh, ok! Isso deu muito certo, na verdade. Meu Deus, acho que eu fiz coisas que eu não queria fazer. Mano, acho que eu vou destruir essa vila toda. É, eu destruí a vila inteira. Pelo menos sem ferro, né? Foi agora que a gente tá equipadinho, bonitinho. A gente pode ver se a gente desbloqueou nossas primeiras habilidades de espada. Não. Que é aquela torre ali. A gente vai atrás e invadi ela agora, que eu quero muito ver o que ela tem pra gente. E bem, você eu quero derrotar. Toma. Uma habilidade minha derrotou ele. Então, a gente dá pra perceber o poder da nossa fruta, né? E, como eu falei, nossa fruta é literalmente muito forte, mano. Ok, invadi e deixa eu ver o que que tem. Oh, tem uma armadura, tá? Deixa eu ver. A gente pode fazer isso aqui na nossa casa, qualquer coisa, mano. Meu Deus, calma, troca a mão. Foi! Calma, calma, calma. Foi. Ok, agora a gente tá bem melhor equipado e aqueles caras ali a gente esquece. Deixa eles lá em cima. Mas agora eu quero descer pra ver o que que tem aqui embaixo, né? Porque tem aqui embaixo também, que acho que aqui é a entrada. Acho que a gente entrou pro lugar errado, mas tá bom. Bem, eu tô esquecendo nosso nível de poder e nosso nível de destruição, porque eu tô atacando toda hora todo mob que eu vejo com nossos poderes. A gente tem que dar uma acalmada nisso, já que nossos poderes são bem fortes. E ali, ó, bem ali tem uma base da marinha, pelo que eu vi, é. Chegando ali tem uma base da marinha já. E deixa eu só passar por esse creeper aqui sem ser explodido. Tacando o louco nessa base da marinha, ó. Se liga. E toma! É, na verdade não tem nada demais aqui não. Eu só destruo por destruir mesmo, né, parece. É, parece que não tinha realmente nenhum baú aqui, mano. Caraca, que impressionante, não tem nenhum baú na base da marinha. Bem, vou ter que achar outra, mas na verdade tem um acampamento aqui. Bem, esse acampamento pode virar coisas, né? Calma aí, deixa eu derrotar você. Mano, eu derroto todos os mobs da marinha com um hit por conta dessa minha fruta. Essa fruta me deu poder infinito, mano. Oh, ok, aqui. Boa, achei o que eu queria. Nossa primeira arma da marinha, mano. Arma da marinha não, né? Uma arma normal. Deixa eu ver se agora a gente tem a habilidade de espada. Não, é o cara que tava me treinando. Calma, deixa eu derrotar esse cara com ele. Deixa eu ver o que ele me fala. Ok, calma, acho que a gente conseguiu. Isso, eu consegui a nossa primeira habilidade, calma. Deixa eu ver. Ah não, eu destruí tudo. Eu apertei sem querer um. Oh, ok, ok. A primeira habilidade de espada. Eu não entendi porque já foi concluído, mas veio. Então, tá bom. Isso é bom pra gente, tá? Deixa eu ver o que ele fala. Aqui, entendi. Então eu tenho que falar com ele depois que eu completar todas as quests. Mas deixa eu ver se tem mais baú aqui, mano. Porque ele me ajudou tendo a haki, mano. E é um bagulho que eu tenho que pegar depois. Bem, deixa eu testar a minha habilidade, ó. Toma. Boa. E agora eu quero testar mais ainda o meu poder. Levantei todo mundo e... Acho que eu só levantei mesmo, porque caí nesse vão, né? Tá, tá bom. Acho que nosso poder tá bem forte, né, pra sinal. Deixa eu derrotar esses caras aqui. Porque eu quero derrotar eles pra descobrir a minha força, mano. Porque, ó, tá parecendo que eu sou bem forte e eu preciso de osso. Então eu preciso derrotar você, esqueleto. Boa, peguei o osso. A gente tá com 10, a gente precisa de 30, tá bom. Mas essa aqui é a nossa primeira arma, né? Um cano, um cano, mano. Eu não queria que fosse um cano, mas tá bom. E aqui, eu vou me abrigar aqui. Eu vou me abrigar aqui, mano. Por aqui vai ser a primeira casa, basicamente. Mas, mas eu tenho um plano, por sinal, tá? O meu plano, na verdade, mano, eu quero construir uma base. Uma base secreta. Porque, como vocês sabem, dando uma série com vários youtubers, os youtubers são perigosos. E, meu Deus do céu, eu tô pegando fogo. Tá, pra continuar, eu quero ter uma base secreta. Porque vários youtubers são perigosos, sim. E todos os youtubers dessa série podem ser mais do que perigosos. Então, eu vou ter que ter uma base secreta. Mas isso chega pra depois. Ó, a gente conseguiu já. A gente já tá com 200 de Doric, mano. E a nossa Doric tá bem forte. A gente tem que coletar osso pra terminar essa missão e pegar a próxima. Porque, mano, a gente tem que ir atrás de uma espada. E eu vou atrás disso daqui a pouquinho. Então, é isso, mano. E agora, e agora o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é achar mais comida e mais coisa. E começar a destruir um lugar que eu possa me abrigar por um tempo, mano. Já que vai ser aqui que eu vou lá, né? Por um tempinho. Porque eu não tenho outra casa. Mas tanto faz esse negócio de casa. A gente tá com a fruta mais forte e ninguém consegue derrotar a gente. Então, mano, pode falar pra todo o youtuber dessa série. Que ninguém consegue derrotar o Kama. Ninguém mesmo. Mas é, vamos começar a acreditar nosso plano de base secreta. Porque ninguém vai achar essa base. E, bem, eu quero ver quem vai me derrotar, tá? Eu quero ver quem vai me trollar nessa série. Calma, 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 calma. Eu vim aqui no final do vídeo só pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Porque a gente tá quase chegando a 50 mil inscritos. E também pra deixar o like. Porque esse vídeo foi bem legal de assistir, como você pode ver. E tudo isso. Mas, se inscreve no canal. Deixa o like. Chegando a 50 mil inscritos. E vai ser parte dessa nossa família enorme. Que é a família dos cogumelos, tá bom? É isso. Que é a família dos cogumelos, tá bom? Que é a família dos cogumelos. Onde que a jamaica do cairo, finalmente o ano pode descansar. Encompensar que te desvirais, só não me deram Nicomar